Olá, turcinho de escorpião, bem-vindos, escorpião, bem-vindos à vossa leitura para março de 2022. Como a pessoa se está sentindo do momento, o que está a sentir por vocês? Vamos ver. Esta leitura está disponível no meu website, se quiserem fazer só para a vossa energia, porque sabem que esta é a energia coletiva de escorpião. Tirem só as mensagens que são para vocês e está tudo abaixo no comentário, no primeiro comentário abaixo desta leitura e também na descrição, se abrirem, há uma seta aqui embaixo do vídeo. E vai ter continuação também, podem ver a continuação no Vimeo. Agora é lá. Lições e mensagens que não mandou. Ok. Esta pessoa pode estar a aprender lições do momento, ok? Ou está a deixar vocês aprenderem algumas lições. Também pode ser, porque vocês podem estar a precisar de deixar aqui situações, aprender, mudar, transformarem-se. E parece que são vocês que estão a aprender as lições. Esta pessoa está a evitar mandar mensagens a vocês do momento. Até já quis falar, mas ainda não mandou. Ou se é alguém que está a passar por algum karma, não é? Algumas lições, a aprender lições difíceis. Já tentou mandar, não é? Mas ainda não quis, porque ainda está nesta situação a aprender, a aprender lições. Vamos ver escorpião. O que estão, o que está a sentir, quem lá ou ela está a sentir tipo escorpião, mas não consegue andar em frente sem vocês? Tem tentado, ok? Tem tentado, hein? E parece que esta pessoa mesmo aprendeu, está a aprender lições porque vocês deixaram. Ela ou ela para trás e está a ser difícil de aprender estas lições porque sentado, porque sentem a vossa falta. Foi inintencional, ok? Esta pessoa sente que, ah, eu não quis te magoar. Não penses que eu sou dessa maneira. Eu não te quis magoar. Eu não sou assim. Escorpião. Uau, isto é muito. Mas parece que está mesmo nesta energia. Ah, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz, escorpião? O que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Por favor, fala comigo. E até fica com um pouco de raiva às vezes, não é? E até tenta irritar vocês, tenta pôr ciúmes a vocês, só para saber se vocês ainda gostam, ainda reagem. Ok? Aqui a Lola sente para o escorpião. Ok? Pode ver vocês focados no vosso trabalho, focados na vossa vida pessoal. A trabalharem. Esta pessoa está a ver que vocês estão só focados no vosso trabalho. E até fica irritado ou irritada porque quer atenção. Quer a vossa atenção. E vocês ensinaram aqui uma lição a esta pessoa, não é? Ensinaram. Tem que aprender. Não pode vos tratar assim, como vos tratou num passado. Ok? Fica acordado à noite ou acordada à noite a pensar em ti. Fica a pensar em vocês. Escorpião. Ah, eu não... Eu não... Alguns de vocês estão a lidar com um signo de Libra. Está parecido. Não reage quando mencionam o teu nome. Quando mencionam o vosso nome, esta pessoa tenta fingir que não lhe afeta ou que não quer saber nada sobre vocês. finge. Mas espera que vocês possam perdoar um dia esta pessoa. Porque não consegue, não deixa de pensar em vocês. Não consegue vos esquecer. O que se sente em relação à escorpião. Mais detalhe. Vamos ver agora com o tarô. Aqui. 10 de Paus. Está difícil. Ok? Pode ser um signo de Aquário. Está difícil deixar vocês. Está difícil esquecer. Os momentos que tiveram juntos. Quer sair do frio. Esta pessoa sente muito a vossa falta. Cinco doros. Tem saudade do vosso beijo. Do vosso... Alguns de vocês saíam juntos. Iam a restaurantes. Iam a... A sítios onde tocava música. Até imagina vocês, não é? Esta pessoa põe música. Imagina vocês. Os dois a reconciliarem-se de novo. Andem a imaginar aqui. Tor, Virgem, Capricórnio. Está aqui sim de terra. O fogo também. Leão, Sagitário, Ares. E o 3 de Paus. Está à espera que vocês voltem. Olha para isto. Esta reconciliação. É tudo que querem que vocês voltem. Que vocês ponham uma lingerie toda gostosa. Está aqui a meia. Como é que se diz? Não se dizem diferente no Brasil. Mas aquela meia sexy que vem até cá cima. Essa pessoa está a imaginar. Ou está já a imaginar aquilo que vai vestir. Está aqui a tentar... A escolher já a lingerie para a reconciliação. Hã? Entre vocês. Ou quer ver de vocês de lingerie. De lingerie sexy. O que sente por escorpião? Máscara falsa. Está a tentar esconder. Aquilo que sente. Está a tentar não revelar ainda. Não é? Está a tentar usar esta máscara. Para vocês não perceberem que... Não perceberem muito. Não é? Esta pessoa sente falta de vocês. Ainda não está... Ainda não está com coragem de demonstrar. Ainda está com medo. Houve aqui... Alguns de vocês. Esta pessoa nem pode responder às vossas mensagens. Não respondeu. Porque está numa situação... Ainda que não pode sair. É só para alguns. Essa situação. Não é? Máscara falsa. E... O que sente por escorpião. Mas quer ver. Não é? Oh, agressivo. Ok. Está com raiva. Não é? Porque quer... Quer que vocês também deixem... Esta pessoa pensa que vocês estão a fingir. Que não querem estar com... Com esta pessoa. Vejo que está a ficar furioso ou furiosa de ter que usar esta máscara. De ter que esconder aquilo que sente por vocês. Podem ver aqui... Podem ver aqui... Alguns de vocês estão com... Estão a lidar com alguém que está comprometido a um... Já. A um cármico. Ou uma cármica. Ou... Esta pessoa é o vosso cármico. Ok? E é por isso que... As lições foram duras com esta pessoa. E o compromisso acabou. Ou nunca deu em compromisso. Porque os cármicos é difícil. Não é? As pessoas só ficam lá a aprender as lições. E muitas vezes não querem nem aprender. Porque gostam tanto do vício de estar nesta... Nesta relação. Que não é saudável. Ok? Que ficam, ficam, ficam e não aprendem e saem. Ou não têm coragem de sair. Porque a lição é dura. É muito... É cortar aqui um... Uma corrente codependente mesmo. Não é? É difícil, às vezes, deixar um cármico. É. E eu vejo que vocês... Para alguns de vocês, isto é o vosso cármico. E vocês finalmente cortaram... Essa raiz, não é? Esse cordão. E esta pessoa está... Está furiosa. Está furiosa porque vocês cortaram isso. Ou este cármico. Estão a lidar com alguém. E conhecem alguém que há esta relação aqui. E quer ficar com vocês. Não pode. Ou vocês querem ficar com alguém. Não podem, não é? Estão ligados a um cármico. Aqui raiva. Furiosos. Furiosos. De... Não conseguir tirar vocês da cabeça. Ou vocês estão a ficar furiosos, não é? Depende do que é que se passa na vossa vida. Vai ser diferente para todos. Mas, em geral, há aqui um cármico. E pode... Está com raiva, não é? De não vestir de volta. Ou não poder estar com vocês. Está a aprender lições duras. Clarificar como se sente em relação a escorpião. Furiosos. Quer falar aquilo? Quer expressar aquilo que sente? Quer ligar para vocês? Quer ligar para vocês? Tenho talvez mandado mensagem e vocês não respondem? Ou esta pessoa não consegue ainda mandar? Porque tem medo que vocês... Como vocês vão reagir? Mas quero... Quero falar aquilo que sente por vocês. Telefonar. Dizer que vos ama. Cinco de touro. É, para alguns de vocês esta pessoa já é casada. Ok? Não é para todos. A Roda da Fortuna e o Hierophant. Ok. Vamos ter aqui boa... Andar para a frente de uma maneira... Boa. Visto. Estas lições vão trazer aqui... Um nível mais alto de compromisso. Vai ser... Na intimidade entre vocês... Vai ser maior. Ou vocês vão receber aqui... Alguém... Melhor. Melhor para vocês. Os obstáculos vão sair. Ok? Estes são obstáculos. Está revertido. As coisas vão começar a andar positivamente em frente. E... É aquilo que esta pessoa quer, deseja na intimidade. De ficar com vocês. Casar com vocês. E remover os obstáculos. Se um de vocês é casado, remover esses obstáculos. Vai fazer isso. Vai remover os obstáculos. Cães, escorpião ou peixes ou touro. Está aqui... Está aqui duas mulheres. Quatro mulheres. Esta pessoa na intimidade aqui... Definitivamente várias pessoas aqui. Não é? Pode estar nesta energia de playboy. Não se ter comprometido também. E agora quero que vocês não esqueçam isso. E quero compromisso com vocês agora. Porque para alguns de vocês esta pessoa tinha várias escolhas. Outros de vocês podiam ter sido alguém que já era casado. Ou vocês eram casados ou estavam numa relação e não podiam levar isto em frente. Porque estes cármicos aqui podem ser várias pessoas até. Não é? Se a pessoa é solteira, mas tem várias opções. E agora vocês desapareceram e ninguém satisfaz esta pessoa. Está a ficar mais quente. Esta pessoa está próxima. E na intimidade... Ui, ui. Está caliente mesmo. Está muito caliente. Queimar evidências. Eu não disse na intimidade. Esta pessoa está a remover quem tem estado a ser íntimo com mais do que uma pessoa ou uma pessoa que tem num compromisso. Vai escolher vocês. Esta roda da fortuna é não para ir em frente com vocês e se casar, se comprometer, provar a vocês. E está a esconder as provas, as evidências daquilo que fez ou que está a fazer, não é? Com outras ou com o outro, ou com o outro, ou com o outro, ou com a outra intimidade. Está muito profundamente apaixonada. Isto é profundamente, ok? Profundamente apaixonada. Esta pessoa não consegue deixar de estar apaixonada por vocês ou apaixonada por escorpião. Ouvi leão. Leão. Ok? Hoje vocês estão a lidar com o cinto de leão. Pode também aqui. Vejo que poderá-vos contactar agora em maio, ok? Na altura de touro. E se ainda está com a mulher ou com alguém, vai tentar esconder, fazer isto às escondidas. Escrever para vocês às escondidas. Isto é só para quem está a lidar com alguém que já é comprometido. Nova fase. Crescer. Não vai querer usar vocês só. Ou não vai deixar ser usado. Esta pessoa vai querer uma nova fase. Se vocês foram usados por esta pessoa ou alguma coisa aqui aconteceu em que um de vocês teve que pôr regras, teve que ficar assim defensivo. Eu sinto que as coisas vão agora transformar. Se temos a borboleta, envolver e vai haver uma nova fase aqui na vossa relação com esta pessoa. Tinha que acontecer para aprenderem as lições. Porque sem estas lições não poderiam estar ou ficarem juntos. Se quiserem ficar, não é? Isso depende de cada um. Mas estas lições tinham que acontecer. Têm um propósito. Um propósito maior. E é para andar em frente positivamente com a roda da fortuna. E para alguns de vocês é para tirar os bloqueios. Foi para tirar os bloqueios do vosso caminho com esta pessoa. E não? Havia outras. Havia um casamento até. Ou para esta pessoa realizar que precisa de levar vocês a sério. Qual é aqui o obstáculo, escorpião? O obstáculo é deixar de ter medo. Deixar desta ansiedade. Ok? Deixar de pensar negativamente. Purifiquem a vossa casa com a sálvia e a vossa aura. Ok? De energias negativas. Vejo que tem havido energias negativas aqui. Entre vocês, os dois, precisam de haver essa purificação, essa limpeza energética. Ou usem um cristal. Está-me a mostrar. Aqui não é este cristal, mas é o quartz. Ok? Este. Como é que diz em português? Não é o rosa. Este está a dizer que é o transparente. Assim. Ok? Como esta. O cristal. Quartz. Crystal. Pais de espadas. A fofoca é o obstáculo, porque há aqui muito também a ser dito de vocês, não é? Minhoquinhas falarem e falarem por trás, fofocarem sobre vocês. Sinto que pode ser um pouco de imaturidade aqui o rei de paus. Um pouco de medo. Esta pessoa tem que deixar de medo de falar diretamente com vocês. Ok? Porque o paus de espadas é indireto. É só... Só fica a olhar vocês. Só fica... Ou só fica a tentar ganhar a informação de vocês de outra maneira. E também sinto que há aqui obstáculos de ser muito... Há muita atração. A pessoa fica nervosa. É como se não pudesse estar na vossa presença. E até fica agressivo ou defensivo aqui. Ou vocês ficam porque não querem demonstrar. Fica assim... Meu Deus, não, 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 não. Ou não... Enfrenta as pessoas ou enfrenta vocês. Não sabe como agir. O problema é que vocês podem estar também aqui a andar em frente agora com outra pessoa. Passarem tempo com os amigos. E há aqui fofocas sobre vocês. Esta pessoa pode saber aquilo que vocês andam a fazer. Ok? Que andam a sair mais. Que andam talvez aqui a namorarem outras pessoas. Ou que vocês têm marido ou mulher. Mas é, alguém aqui... O problema é ficar solteiro. Não é para todos. Mas o problema aqui para alguns de vocês é de não ser solteiro. E conseguir andar em frente. Parece que esta pessoa... É o compromisso. É o obstáculo. Onde você já pode ser comprometido. Ou... Há aqui uma pessoa imatura. Só quer festa. Esta pessoa pode ver vocês assim. Ou vocês veem esta pessoa como imatura. Só quer festa. Temo com os amigos. E... Só dá para divertir. Não dá para comprometer-se. Ok? Tipo namorado. Não é marido ou mulher. Alguém pode vos ver assim. Por isso... Se é alguém que vos vê assim. Vocês têm que... Se querem esta pessoa... Tenho que mudar. Como a pessoa vos vê. Ou vocês estão a ver esta pessoa assim. E... Ele ou ela está a pensar. Mas eu não sou aquilo que tu pensas. Eu consigo me comprometer. Percebem? Demonstrar a verdade. De cair a máscara. Ok? Acabou aqui. Conclusão. Escorpião. Para março. Um set de copas. Revertido. Ok? Oh, uau. Forte leão. Novamente. Força. Libra. Também. Ok. Eu vou falar então nisto na continuação. E vamos tirar as iniciais. Porque há aqui mesmo alguém ter que fazer uma escolha. Ok? Para pôr as coisas bem entre vocês os dois. E parece que têm que dar os dois passos primeiro. Acharem aqui o equilíbrio. Que significa cada um dar a fazer com a intenção de se verem novamente e fazerem aquilo que precisam de fazer para que possam e não pôr as coisas bem entre vocês. E eu sinto que esta pessoa está disposta. E vê vocês como uma tentação. Não se consegue controlar. Está a dizer que não, mas quer dizer que sim. É não, não. Sim, 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 sim. Escorpião. Inicial I. Oh, oh, Y. Pode ter no nome. Primeiro ou último nome. Vos, sou da pessoa. Não tem que ser para todos, mas primeiro ou último nome. Vosso ou de alguém que podem dizer. Isto é confirmação para escorpião. Com quem escorpião está a lidar. G. Ok. Ou os signos. Pode ser com os signos. Leão. Novamente. Quantos mais leões temos aqui? Um, dois, três, quatro. Rei de paus. Fogo. Está aqui, Leão. Mesmo em peso. Ascendente ou Vénus. Quatro, dia quatro. Ou quatro de agosto. Quatro de abril. Ou alguém nasceu em abril. Não é? Dia nove. Ou setembro. E gêmeos. Escorpião. Aries. Ou maio. Dia cinco. Ou dia cinco de algum mês. De qualquer mês. Alguém nasceu dia cinco. É isso. Na continuação vamos ver, então, clarificar aqui os passos que têm que dar para a vossa união. Para agirem um com o outro. Vejo que... Era que é... Falei quando. Vamos ver quando é que vai isto acontecer, não é? Este equilíbrio para vocês se unirem de novo. Porque há aqui mesmo alguém a tremer. Até treme as pernas à vossa... De querer estar com vocês ou na vossa presença. Esta pessoa fica completamente a tremer de paixão. Ok? Então vejo-vos lá. Está escorpião. E vamos mesmo ver quando é que vai ser... Ou até esta separação, divórcio. Este compromisso quando vai deixar de ser um obstáculo para vocês. Ou para esta pessoa estar com vocês. Não é? Se vai haver aqui um final deste... Vai haver um divórcio. Se alguém vai agir e divorciar-se. E quando? Ok? Vamos ver. Fiquem bem. Tudo de bom. Está tudo na descrição abaixo do vídeo. A continuação. E aí E aí